Estava bem, sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra viver Deu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa, acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Um lado de coração, cachorro, um lado de coração Um lado de coração, cachorro, um lado de coração Um lado de coração, cachorro, só daquilo em vão Sagitação, seu menino J.M. Divulgações, Alvivação Logo de que estava bem, sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra viver Deu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa, acompanhada E esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Um lado de coração, cachorro, um lado de coração Um lado de coração, cachorro, um lado de coração Um lado de coração, cachorro, só daquilo em vão Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, solta aquele irmão Sagidação do morro, seu menino